Na hora de saborear um gelato, adocica gelateria e café. Em um ambiente diferenciado, você saboreia taças preparadas com mãos de quem entende do assunto. Os mais variados sabores, incluindo sem lactose, para quem faz dietas especiais, estão ao seu dispor. Além disso, o tradicional café com tortas ou salgados e ainda sucos naturais com uma diversidade de frutas para agradar o seu paladar. Adocica gelateria e café. O point de todos os dias em Imbituba.